Olha está aqui o Top 10 do Gauss, não é nada, estou a brincar, vamos fazer o nosso segundo Top 10 e deste tipo Top 10 dos jogos que a Cecilia gostava de jogar mais vezes. É assim não é? Exatamente todos, são jogos que ela já conhece, que já jogou, mas que está a precisar de parceiros, portanto estou cá a inscrever-se, mandar mensagens parceiras, estou disponível, estou cá eu a contacto comigo. Mais de uma hora vamos começar, é que eu não sei quais são, não é? Vocês vão ver os primeiros que eu, está aqui, não faço ideia. Número 10, o décimo jogo que a Cecilia gostava mais de jogar, gostava de jogar mais, já sei qual é, Town Center, exatamente, domínio das caixas, conhecedor profundo destas coisas, então Town Center, pá, alto jogo, alto jogo, concordo, podia estar na minha lista, mas só lá acaba em 10, portanto é aqui que vem a estar dificuldade gigantesca de fazer um Top 10, é curioso porque eu adorava este jogo, ela nunca queria jogar comigo e agora está no Top 10 dela, é do caráceis não é? Portanto, pá, façam o favor a vocês mesmos, não é a Cecilia, joguem com ela, porque vocês vão gostar muito disto, isto é mesmo fiz, construir, somos o Presidente de uma Câmara Municipal e vamos construir, vamos programar, tipo o PDM Plano, como é que é? É o PDM, não sei se é PDM, Plano Diretor Municipal, vamos programar como são de lojas, pares de estacionamento, turras, fontes de escritórios, blocos de apartamentos, como é que vamos fazer, misturamos tudo, separamos, pôs tudo misturado, opa, muito bom, estratégico, agradabilíssimo de jogar, estou de acordo, se este é o número 10 dela, quais serão os outros, vamos para o número 9, vou-te dar a adivinhar outra vez, deixa-me ver, não, mas é mais difícil, vamos lá, eu estava a pensar esta exilfrade, está no meu Top 10, no número 5, acho eu, no meu Top 10 de jogos que gostava de jogar mais vezes, portanto, pá, não podia estar mais de acordo, está nenhum diferente, fixe, gosto disto, portanto, já falei nele no meu Top 10, de jogos mais preferidos, de jogar, portanto, com mais vontade de jogar outra vez, e de facto, compreende-se porquê, um jogo, pá, fonderoso, vocês têm que experimentar isto, quem não conhece, estava um bocado a dizer aqui o meu colega, pá, temos de ter espírito aberto para jogar isto, vocês quando jogam em jogos de tabuleiro, percam várias vezes, aprendam a perder, habituem-se a perder, porque faz parte do jogo, ok, e às vezes nós perdemos para aprender a jogar, e este jogo, podemos jogar muita porradinha, podemos ser dizimados, pá, mas faz parte, é preciso, é pensar, como é que eu vou evitar isto para a próxima, porque é um jogo assim, é um jogo que nós podemos ser altamente dizimados, tens um império grande, tens um mapa, aí de repente tens atacado por 2 e 3, e perdes tu, e ficas a andar para outra vez, não tens nada, tens de chorar, tens de ir embora, não, mas ao contrário, e assim, insultar o boi, e depois pensar, não, isto é um jogo, pá, para a próxima tenho que fazer uma defesa melhor, defender-me melhor, por pôr umas alianças, pá, antigos eufrantes, considerado uma obra-prima, é um jogo histórico para nós, foi o nosso primeiro jogo, foi aqui que tudo começou, eu, de certa maneira, acho que se existe uma cidade curiosa, foi devido a este jogo, foi este jogo, e este jogo é, este jogo está para nós, como o Pandémico, para o Rado, o Rado mudou a vida dele, agora com tudo o Pandémico, nós mudamos, eu conheço, aparece a cidade curiosa, o Borde é mais brago, e toda esta dinâmica de jogos, esta ludoteca toda, deve-se a este jogo. Comprado numa loja de leilões, a vender pratos e copos, cheio de pó, eu nem vos digo quanto é que isto nos gostou, e o que é isto? Isto é Torre de Struggle? Claro, Guerra Fria, opá, mapa mundo, este jogo tem uma profundidade, tem uma profundidade, este jogo, eu ao bocado não me desisto, ao bocado, quer dizer, no meu top 10 de jogos que tenho saudades de jogar, e como teres jogado mais vezes, este jogo, pode cair uma bomba de neutrons ao teu lado, pode interrobar tudo, pode um ciclope ir levar o telhado com caraças que tu mudaste por água. É tal a dificuldade que tu tens, de conseguir gerir 10 cartas que vêm também parar a mão, lembras-te de uma partida que nós fizemos, que íamos para o terceiro turno, ou 4 turnos, 3º turno, demorámos para aí meia hora, meia hora, deixo eu, a decidir a primeira carta que íamos jogar. Ou seja, quando decidimos a carta, entretá-lo de apagar umas luzes do Braga Park e ganhá-nos embora. Não foi? Foi, mais ou menos, foi meia hora, para decidir a primeira carta que íamos jogar. Este jogo é brutal. este jogo foi número 1 durante 10 anos, no Board Game Week. Pronto, estava a dizer que Toalete Struggle, estava isto, número 10, 9, 8, carai, eu e os números, está complicado. Toalete Struggle, um dia arrisquem, vale a pena, jogadores equilibrados e tal. Venham ao encontro, venham para dividir os amigos, venham e a gente explica, experimentam entre os dois, pá, vale a pena. Ora, número 7, deixa eu ver se eu consigo. Ah, Kanban. Estas mãos, eu conheço as caixas dos jogos, Impressionante. Já estão todas as pernas para o ar, graças a Deus, vou começar a virá-los. Kanban. Então, pá, isto é um jogo para jogar a 2, serve bem, nós jogámos os 2, funcionou lindamente, jogámos os 3, funcionou lindamente, jogámos os 4, deve funcionar lindamente também, nunca joguei a 4. Pronto, é um jogo, até pode estar no Top 10 para 2 jogadores, que ele funcionou, impecável, a 2, ainda por cima tem sempre aquela personagem virtual, Sandra, parece que é o nome da esposa do criador, aí espero que é Sandra talvez, eu diria Sandra. Eu digo Sandra, porque é que eu digo Sandra, porque vi a Rebel do raro e aprendi a jogar este jogo com o raro. É terrível ao início. Portanto, e concordo 100% com o que ele diz, que não é um jogo complicado, é um jogo complexo, são coisas distintas, não é um jogo complicado, com milhões de regras, uma confusão, tem que estar sem beber as regras, o manual à beira, interpretar a regra, não sei o quê, não é claro, parece quase as leis do código civil, que ninguém percebe nada com as minhas jurisprudências. Não, não é interpretar assim, não, isto aqui é tudo muito clarinho, faz tudo sentido, poucas regras, tu sabes ver o que é que tens de fazer. O problema aí é, o efeito dominó, tomas esta peça que é simples, tric, a peça cai, só piscai uma série delas, não sabes ver o que é que eu rio. Ele tem um efeito dominó e tem consequências em função da tua decisão. São decisões simples, mas... Mas de facto, e depois, já o disse no meu, porque ele também está no meu top 10 de jogos, como apetece jogar, mais, tal, era o meu número 1, nascido é o número... 10, 9, 8, 7, a paz, vou parar, tenho que botar por as dentes, não tenho outra maneira. Estou concentrado no jogo, não parece-me a usar como está. É um jogo que te mete lá dentro, tu não estás a jogar, tu fazes parte do jogo, mas parece um jogo virtual, tu estás lá dentro, parece uma realidade virtual. É dos poucos jogos que já joguei como acontece isso. Tu és o personagem do jogo, é impressionante. Vital Lacerda, Criador Nacional, 5 estrelas, 50 estrelas. Ora bem, deixa eu ver se eu gostei o costume que queres. Parece que não. Ah, BN é boa. Ok, compreendo perfeitamente a escolha. Ainda sei falar pouco deste jogo. Só jogámos isto uma vez. Realmente é verdade. Este jogo temos que jogar outra vez. Porque eu ainda não sei se o jogo é bom. Dizem que é bom, está bem contato, a gente fala bem do jogo, eu ainda não consigo dizer hoje se o jogo é bom. Porque eu só joguei uma. De facto, compreendo estar aí no teu top 10. Dos jogos que estás com vontade de jogar. Porque eu também estou, não está no meu top. Eu acho que nem sequer me lembrei dele. Mas realmente eu tenho que jogar este jogo. Nem que seja só para ser ensinado, mas não é. Porque eu ainda não consegui perceber. Não sei porque é que tu o proveste. Talvez porque gostou, não sei bem. Não tenho que avaliar isso. Não tenho que ver se, Martin Lola, mais excelente criador. Do que joguei, soube-me a pouco. Ou tinha a expectativa muito alta. Ou era só por sermos dois. Ou precisa de mais gente. Portanto, precisa de mais uma oportunidade. Precisa de jogar outra vez. De anébula, em todo caso. Depois de a gente jogar mais vezes. Depois logo se vê assim que no nosso top 10 de jogos preferidos. Ou não. Mas no meu. Mas compreendo perfeitamente. Estarem no top 10 em... Sexto. Sexto, oito, oito, nove, dez. Sexto. Vamos para o top 5. Top 5. Ah! Black Flip. Os jogos estão sempre a respolar. Que engraçado. Black Flip. Opa! Este jogo vou fazer uma encheça. Vou abrir o mapa. Porque este jogo parece uma abertura de mapa. Só para vocês terem aqui. Tu já jogaste estes jogos? É mais um que tens que jogar. Este jogo realmente tem aqui um mapezão. E vou-vos dizer um segredo. Quando nós vimos este mapa, dissemos assim. O jogo deve ser fraco. Tem muita cor. Tem mapa a mais. Parece aquelas loiras. Que depois somem as burras. Desculpem lá. Porque aqui não há nenhum loiro pulando. Um bocadinho ali. Parecia que tinha pintura a mais. Para justificar um jogo fraco. Opa! Mas este jogo é... É fixe de jogar. Não é um jogo que me apeteça jogar. Por isso é que não está no meu top 10. Jogo sempre. Porque sempre alguém quer jogar. Eu jogo. Com todo o prazer. E até ganho tudo. Às vezes. Outras vezes não. É... Mas é um jogo que eu consigo ganhar. Há jogos que eu não consigo ganhar. Não sei porque. Deve ter uma parte certa que não está muito desenvolvida. Há jogos que eu de facto acho que nunca ganhei. Por mais vezes que jogo. Parece que perco. Parece que não. Perco. E esteas vezes consigo ganhar. É um jogo muito divertido. Muito levezinho. Muito tranquilo. Faz com as maldades. É que uns piratas pula o meio. Manda-se uns barcos abaixo. Rouba-se mercadorias. É fixe. É fixe. Mas é um jogo levezinho. Mesmo quando nos rouba um material. Só rouba um. Nós temos muito. Não nos faz assim uma moxa. Muito grande. Não nos sentimos muito mal. Porque nos roubaram uma mercadoria. Às vezes temos umas cartitas. Que até mesmo quando nos rouba. Em termos de número de produto. De compensa. É um jogo levezinho. E eu ponho isto numa classe familiar. Isto não é um heavy game. Não é um jogo. Eu acho. Estou a falar de mínimas. Estava a falar de top ten da Cecília. Mas é um jogo familiar. Aconselho. Mesmo em família. É super agradável. Aliás. Há dois peitos. Mas muito bem. Muito bem. Fiquei aí a saber que tenho que jogar com ela. Porque apetece-lhe jogar. Pronto. E ela merece. Então de número 5. O 5 da Cecília. Black Fleet. Estou a gostar deste top. Estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar. É fixe fazer top tens. Vamos ter que fazer mais. Joana. Começa a pensar no teu top ten. Ora. Vamos lá ver outro. Como é que tu te chamas? André. André. Pensa num top ten. Eu sabia que ia estar este jogo. No top ten da Cecília. E não terei. O único jogo virado por cima. Castles of Grubundi. Estou a ver nos jogares ou não? Castles of Mad King Ludwin. O que é que eu disse no Grubundi? Ah. Deve ser da luta. Castles of Mad King Ludwin. Opa. Este jogo. Este jogo. É muito fixe. É. Lá está. Pronto. Não é o meu estilo de jogo. O facto. Sei que eu não estava no top. Mas no top mesmo nos jogos não terei-se jogar. Mas é. Falando deste jogo. E para quem não conhece. Pá. Imaginem que bom. Primeiro. Tens a sensação de construir um castelo. Para quem não se lembrar deste Mad King Ludwin. Era um Mad. Era flipado daquela. Daqueles flusivas. E então construiu um castelo todo marado. Que ainda hoje é motivo de turismo. E aqui tem visitas brutais ao jogo. Igualmente. Porque é um castelo completamente forte. Ele existe mesmo. É esse. É este que está aqui. Só que ele fez um castelo. Ufff. E tu fazes isso também. Ou seja. Tens de construir um castelo. Sem nexo nenhum. A não ser para ti. Só que obedeces às voluntades dele. Ele tem uma inteligência artificial este jogo. Esse aspecto é que fiz. Tem aqui uma inteligência artificial. É assim. Acho que está mesmo bem dito. Em que no fundo são os desejos dele. De alguma maneira. Tu tens que obedecer aos desejos do Rei. E constróis castelos do estilo. Um jardim gigantesco. No meio de uma sala de estar. Ou um quarto. Sem lógica. Eu. Realmente. Se fosse um extravagante. Se não sei se era um bilhões. Era capaz de fazer uma casa assim. Ou seja. Desconexa. Fora de sentido. Onde no meio de um quarto. Era capaz de fazer uma cozinha. Ou sei lá. Qualquer coisa assim do género. Uma sala gigantesca. Uma pequenina. Enfim. Uma esmorra pelo meio. Enfim. Uma esmorra pelo meio. Enfim. Em que sentes. Quase é a mesma verdade. Sentes mesmo. Que estás a conseguir um castelo. Só que é um castelo. É que fiz. Porque é tudo flipado. Pá. Altamente. É que fiz. Fazer isto. Portanto. O número. Acho que daí. Quatro. Quatro. Três, dois e um. Ok. Vamos para o pódio. O top 3. Este top. Muito bem. Tenho de jogar isto também. Estão bem. Onde é que eu estou? A sério que tu queres jogar isto? A sério. Só porque ganhas sempre. Tem que ser por isso. Este é o tal que ela ganha sempre. Pá. Não joguem com ela. Vocês vão perder. Não sei o que vão perder. Vem para aprender. Eu tenho ninguém que perder. Não é? Então se quiserem aprender a jogar Kylos e perder. Jogam com a Cecília. Pá. Isto é um heavy, heavy game. Isto é um jogo terrível. Se estejas ao fim de isto. Tens que ir dormir. Não tem nada mais com isto. Nem com aquilo que este. São jogos lebezinhos. Deixa eu ver. É uma banda desenhada. É uma diversão. É um filme cómico. Vês? Pá. Isto é um filme dos espaços. Se você percebe pecados mortais. É muito pesado. Mas é bom. É bom. Compreende-se. Moço. Se deixem enganar com o mapa. Nós quando vimos este mapinha pequenino. Ai que coisinha. Que tabuleirinho pequenino. Que joelho. Não sei o que. Mas isto. Tem tantas decisões. Tão difíceis. Tens tão pouca coisa e queres fazer. Tão de construir casas. E as implicações das casas. E todos os outros vão lá e tiram das casas. Por favor do Rei. Construir dentro das muralhas. Construir fora das muralhas. Ir às minas. Buscar. Ou trocar. Fua. Oh. Isto para que idade é? 2 ou mais. Por exemplo. É para 20 ou mais. Porque este jogo é. Um ébic. Mas atenção. Isto não sai do Top 10. No Geek. Deve continuar em 5º. Confesar-nos que isto tem este jogo. E está sempre lá. Não há quem o tiro do ar. Pronto. Não me lembrava. Mas de facto. É um contrassenso. É curioso. Eu gosto de jogos pesados. E este jogo. Acho que é pesado demais. Esperando assim. Este jogo é. Este jogo é. Este jogo é. É pronto. É para depois ter um. Um derrame cerebral. O que é isto? Está no moral? Ah. É um navegador. Este jogo. Este jogo. Este jogo. É nostálgico. Pá. Este jogo. É um jogo. Numeradores. Olha que bom. Tens aqui um top. Tens aqui um top. Fabuloso. Isto dá-me um Top 10. O que é isto? Podia ser um Top 10. Estou a coisa do meu top 10. É fixe. Não é? Escolher o jogo. É porra. Olha. O navegador. Mark Guedes. O nosso primeiro jogo de Rondel. Comprámos no grupo do Porto ao João. Um abraço ao João. Um dia que ele pode ver este vídeo. Pá. Saudades do João. Impecável. Impecável mesmo. Ele é arqueólogo não é? Arqueólogo. Uma joia de pessoa. Cinco estrelas mesmo. O Ferro ensinou isto. Ensinou-nos isto. E o jogo era dele. Só por isso achou-me mais sairá da nossa posse. Até pela pessoa que ele nos lembra. Um jogo criado por um Alemão. Ofestido a Portugal. Pouca gente saberá disto. Um dos melhores criadores. Que a convite do Grupo de Leiria. Vem cá a Portugal. Aos encontros. Está lá. Participou. Adorou. Adorou as dinâmicas. Adorou o povo. A malta do Grupo de Leiria. E decidiu criar um jogo. E criar um dos instrumentos portugueses. Que tem uma qualidade. E eu para a classe também me apetece a jogar. Não me apetece muito. Até porque sei que ele não está no meu top 3. De jogos me apetece a jogar. Tenho outros. De facto é difícil. Podia lá estar. Podia ser o décimo primeiro. Podia ser o terceiro. Podia ser o primeiro. De facto é um jogo. Pá. É um. É mais um deixamento. Nunca jogaste este jogo. Já. É fez. Este jogo é fixe. Esta dinâmica aqui. Dos. Do mercado. Oferta. Fábricas. Produção e venda. Este jogo tem muito. Este jogo tem muito. Este jogo tem 2, 3, 4 vezes. Percebe-se. Tem uma profundidade. Boa. Os instrumentos portugueses. Com muita qualidade. E agora. O número 1. Vamos lá ver. Vamos ver se consigo adivinhar a caixa. Número 1. Estou curioso. Estou curioso. Vou tentar. Fazer um esforço. Ela é pesada. Que jogo é este. Com a pista. Não consigo me jogar. Não consigo. Ah. Que estúpido. O mais laço do velho. Este foi eu. Este foi eu que ofereci. Como eu estou normalmente no laço do velho. Pois 100% vitórias. Para a Célia. Um dia vou-te ganhar. Prometo. Já tenho este paloção cá dentro. Um jogo bonito. Um jogo que não serve para o meu cérebro. Que eu perco sempre. Tenho que chegar aqui umas dinámicas. O tema é engraçadíssimo. Que é. É que um parente distante deixou-nos uma. Uma. Como é que se diz. Uma herança. Mas ele percebeu no final da vida dele. Que. Não usou a vida. E juntou, juntou, juntou o dinheiro. Mas não usou a vida. E disse. Não pode ser assim. Não podes que eu vou. Dar uma pequena. Quantia aos meus sobrinhos. E herdeiros. E aquele que se me mostrar que sabe usar a vida. Vou dar a minha fortuna toda. Ou seja. Cada jogador vai ter um bocadinho de dinheiro para viver. Fazer festas. Comprar casas. Ir ao teatro. Combinar amigos lá para casa. Ir de cruzeiro. E levar os amigos todos. E deixar um panho de manhã. E caviar. Desmundar dinheiro. Quem ganha. Quem for a foda é ser primeiro. É um jogo engraçado. É perder dinheiro. Ao menos já que na vida real não temos. Ao menos aqui temos. A tema até mesmo esta. Talvez a ideia do criador seja. Oh pá. Viva-me um bocadinho a vida. Não é que seja esta a ideia dele também. Porque senão. Os vossos herdeiros vão se matar uns aos outros. Vão se afortuna. E não tiveram vossos herdeiros nem ele. Portanto. Ele decide fazer assim. Quem sobe é que vem a melhor vida. É quem vai deixar a foda. E está feito. Last Duel. Ok. É verdade. Eu sei que está cheio para pedir para jogar. Até que funciona bem a vez ainda por cima. Portanto. Como é que eu não me lembro do lado do Last Duel. Está feito. Top 10 da Ana Cecília. Top 10 dos jogos que lhe apetece jogar. Que ela já conhece. Que tem saudades. Que quer jogar mais vezes. Portanto. Já sabem. Deixem comentários. Façam mesa com a Cecília. Contem comigo se for o caso. E até a próxima. Fazem comentários. Que é para a gente melhorar. E deixem os vossos jogos que vocês querem jogar. Tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.